Música Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu sou a Letícia, estudo no Colégio Integral e hoje eu vou falar uma curiosidade muito legal As Cidades do Sul O Sul ele agrupa três estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná E são 79 municípios Foi isso, espero que tenham gostado Tchau Eu sou o Nelson, do quinto ano E hoje eu vou mostrar como faz pinhão Pinhão é uma comida típica do Sul E é o símbolo do inverno do Sul E também o pinhão passa o dia sem geração Para pegar o pinhão, as pessoas sobem no alucário de árvore da pinha E eles pegam, que é a frente de pinha Aí para fazer o pinhão, você tem que pegar o pinhão Joga o pinhão Um quarto de sal Aí depois você tem que pôr no fogão Mas é ideal fazer na panela de pressão Mas a gente preferiu fazer na panela normal Aí, tchau Tchau Jovem Oi, eu sou o Bruno, do quinto ano do Colégio Integral Aluno da Pro Dirce e da Pro Gabi Hoje eu vou ensinar para vocês uma comida típica de festa de mina do Sul Eu estou aqui com o meu irmão Oi E aqui com a minha mãe Oi Então vamos começar Hoje a gente vai fazer o arroz carretil Para fazer ele, a gente precisa de uma cebola picadinha Dois tomates picadinhos Um pimentão Um pouquinho de cebolinha E daí vamos misturar tudo Deixa eu refogar um pouquinho Depois disso A gente vai pegar a carne seca adiciada E vai colocar na panela Depois de jogar a carne na panela Você mistura Deixa eu refogar um pouquinho Deixa eu refogar um pouquinho E você pega 5 xícaras de arroz E despejo na panela Depois disso Você tem que pegar a água quente E colocar na panela E daí agora a gente vai esperar cozinhar E daqui a pouco a gente volta Voltamos Esse daqui é o resultado final E boa festa junina a todos Tchau Olá, eu sou o Henrique Do Colégio Integral Bragança Paulista Aqui em Duano E o tema da minha apresentação É as comidas típicas da região sul E a comida que escolhi foi o churrasco Mas antes de tudo Irei falar uma curiosidade sobre ele O churrasco foi criado no século XVII Pelos indígenas Que assavam a carne nas fogueiras Mas com o passar do tempo Os tropeiros chegaram E mudaram o modo de preparo Ficando a carne bovina Em espetos Temperados com sal grosso e gordura E agora vamos a nossa receita Aqui temos a carne temperada Os ingredientes que usamos para temperar O fogo já aceso E o carvão Agora vamos falar dos temperos que usamos para temperar nossa carne Usamos o óleo O limão A cebola O sal grosso E o vinagre Agora vamos colocar nossa carne para assar E agora iremos acompanhar nossa carne Até ela assar Agora já temos a carne assada Espero que vocês tenham gostado E como dizem lá no sul Bate! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Eu estudo no Colégio Integral de Engragança Paulista Estou no quinto ano e sou aluna da Prodiz E hoje eu vim apresentar para vocês Uma dança típica da região sul A chula Então vamos lá Espero que gostem E hoje eu vim apresentar para vocês Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau